Voltei, porque todo reencontro tem um sabor especial. E o que a gente queria mesmo era matar a saudade. Quero rever os amigos, conhecer gente nova. Então vamos botar água no fogo e saborear cada segundo. Que bom estar voltando pra casa, pra sua casa, porque aqui é o meu lugar. Cirol voltou e honestamente é o seu café. Tchau, tchau.